Houve um tempo em que o tempo era medido em anos Mas a vida é escrita por memórias Suas conquistas e seus sonhos e seus planos São pedaços da sua história Vestibular 2009 a ESO Barros Mello Inscrições até 26 de outubro pelo site barrosmello.edu.br Sua vida a seu tempo Acesse o nosso site www.mesmerism.com